Do 48 ao 60, desde a roupa mais moderna, mais social, você tem na Palanque. Mini saia, cargo, colete, terninhos, conjunto cachimir, não falta absolutamente nada. E tudo com preço muito pequenininho, não é, Mônica? Isso é uma super promoção esta semana. Vai ficar linda e gastar pouco na Palanque. Olha só o que a gente preparou. Blusas, essas são em chenile. Quanto tá saindo? R$ 25,00 do 48 ao 60. É barato, gente. R$ 25,00, uma blusa bonita, você pode dar uma festa, tá? Agora aqui, pra coordenar a blusa com manga longa, manga curta, você escolhe com a calça. Olha que gostoso. Cada peça saindo quanto? R$ 15,00, do 48 ao 60. São bárbaras essas roupas, é pra você usar no final de semana, se sentir bonita e confortável, tá? E tem mais. Ela tem uma promoção aqui que foi um encanto semana passada, que foi a calça de veludo com o stretch. Custava quanto? R$ 39,00. Ficou quanto? Semana passada, R$ 29,00. E você vai repetir agora na semana. Epa! R$ 29,00. R$ 48,00 ao 60. Tem lingerie, tem maiôs, você que quer viajar, tá procurando uma roupa mais fresquinha, pode ver que a Palance sempre tem tudo isso esperando por você. De segunda a sábado? Das 9 às 18. Olha, de segunda a sábado com quatro vezes pra você pagar sem juros. Tá? E no domingo? Cinco vezes sem juros, não achei que eu não cartou. Qual horário? Das 10 às 3. Endereço daqui é a Rua Tuiuti? 2390, pertinho da Praça Silvio Romero, telefone 2934523. E tem a Rua Salete 184, pertinho do metrô Santana, o telefone? 2992176. É a Palanque, vem ficar linda e gastar pouco. De 48 ao 60. É a Palanque, vem ficar linda e gastar pouco.